Música 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 Quem é que está no botão? Contou a gente Contou a gente Música 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 E aí E aí Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok bosco, kembali lagi bersama Dispising King Dom Sekarang kita nge-trip ke sungai Kiang lagi ya bos Mau menjala dan menembak Saksikan keseruan kita ya bos Salam satu hobi Ok bosco, sekarang Tima Dispising King Islah bersih siap Untuk OTW ke hulu Sungai Kiang Nimbak guys Ini jerijannya udah siap Kalau ada ikan nanti ini tempatnya Kita menunggu satu orang lagi Ok Terima kasih Apenas o arroz Apenas o arroz Pai, apenas o arroz Apenas o arroz Certo Temos o arroz e aí eu vou eu eu vou eu 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 Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?